Rapaziada, eu vou confessar pra vocês, eu tô muito, muito, mas muito feliz com essa atuação. Algumas pessoas vão me perguntar, ah, Thiago, mas não foi uma atuação tão espetacular? O Atlético nem foi bem no primeiro tempo, o que aconteceu pra você estar tão feliz? Eu concordo que não foi uma atuação 100% espetacular, mas foi uma atuação que eu acho que de alguma maneira mostrou pluralidade que o elenco do Atlético tem. Não é um elenco que precisa ser limitado a duas formações, ah, vou jogar com a Nóbio Coelho ou vou jogar com o Terence e Vitor Bueno. É um elenco que tem muitas possibilidades. E eu acho que o desafio do Turra e do staff em geral agora passa em explorar essas possibilidades e fazer com que o elenco se sinta o máximo confortável possível quando essas possibilidades elas estiverem em campo. E hoje eu acho que tiveram cinco notícias pra gente comemorar, nesse sentido, de novas possibilidades, de novas questões a serem exploradas. Hoje foi, em certa forma, foi uma estreia não só pro Atlético no Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi uma estreia pensando em temporada como um todo, em várias perspectivas. Foi uma estreia de temporada de um Pablo como meia. Foi uma estreia de temporada de um Vitor Bueno como uma peça central num esquema que não tinha extremo. Foi uma estreia de, por exemplo, deixa eu pensar, um Christian se aproximando como um terceiro homem de meio campo ali, chegando à frente, entregando gol. Essa semana eu comparei o Christian com o John Arias. Eu achava que o Christian ia jogar mais aberto, o Cittadini mais por dentro. O Christian me lembrou muito o Elano hoje. Assim, eu tô viajando com o Christian. Eu confesso pra vocês, eu olho o Christian e vejo uma porrada de jogador porque ele é muito completo. Existem vários Christian em campo. Espero que vocês tenham noção disso. Existem vários Christian em campo. Christian com bola, Christian sem bola. Enfim, rapaziada, eu trouxe aqui pra trazer cinco excelentes notícias de Atlético. Dois, Goiás, zero. A primeira é algo que vocês precisam admitir, tá? Porque na hora de chegar aqui no chat, chegar aqui nos comentários e detonar o garoto, vocês sabem. Mas que partida segura fez o Pedrinho? Que partida boa fez o Pedrinho? Tanto construindo, quanto desarmando. Que partida boa fez o Pedrinho? Se for esse o Pedrinho pra sequência da temporada, eu acho que a gente tá muito bem de lateral esquerda. Um lateral que em muitos momentos passou na ultrapassagem, participou da fase de construção. Foi um dos jogadores que mais tocou na bola. Se não foi o jogador que mais tocou na bola. E defendendo nos ajudou, inclusive num momento crucial, que foi um cruzamento vindo da direita pra esquerda, a bola ia ficar oferecida pro atacante do Goiás. O Pedrinho se posicionou e fez o corte. Um lateral muito mais seguro, um lateral muito mais maduro, um lateral que cresce na temporada. Acho que ainda é cedo pra gente tirar conclusões. Mas talvez a gente também tenha tirado conclusões negativas cedo também. Eu acho que a gente tem que avaliar bem o momento Pedrinho. Mas dá pra gravar que é um momento de crescimento. É um momento de melhora. Acho que é uma primeira grande notícia. Número dois. Segunda grande notícia, né? Ou quarta grande notícia que eu separei. O Atlético, ele chega pra esse jogo contra o Goiás num cenário de não devo utilizar meus pontas, o melhor esquema é sem pontas, não acho que os pontas vão dar certo. O Atlético, ele sai desse jogo, talvez eu esteja usando os pontas errados. O Atlético, ele viu uma improdutividade muito grande ao longo da temporada em Coelho e Canobi. E ele viu de maneira certa. Ele viu algo que realmente acontecia. E nesse jogo contra o Goiás, beleza. Entraram quando o time tava ganhando, mas eu acho legal a gente pontuar que foram muito bem. Thiago Andrade e Reinaldo deram uma esperança. O Atlético, ele pode utilizar sem pontas. O Atlético não necessariamente precisa utilizar Coelho e Canobi. Então são dois reforços que na teoria a gente não contava pra uma posição que a gente super precisava que podem nos ajudar. O Thiago Andrade botou o Pablo na cara do gol, só não fez o gol porque foi desarmado ali de maneira crucial pelo defensor do Goiás. O Reinaldo, finalização super perigosa. Jogadores que recuperaram a bola pro Atlético, jogadores que ganharam duelo, jogadores que nos ajudaram ali de diversas formas. Então, assim, de certa maneira, eu acho que vale a gente reavaliar. Será que a gente não deve usar pontas ou será que a gente não deve usar Canobi e Coelho? E agora a gente ganha duas opções. Óbvio que merecem sequência, óbvio que merecem mais minutagem pra gente entender como eles podem contribuir, mas gostei muito da entrada de Thiago Andrade e Reinaldo e eu acho que de maneira geral também foi bem avaliado internamente. Número 3. Vitor Bueno mostrando que pode ser o cara mais criativo do time. Porque o Vitor Bueno, os momentos de mais destaque dele na temporada sempre foram ao lado do Terence, né? A gente até chegou a falar que o Vitor Bueno, ele era, assim, um destaque na temporada por ser um auxiliar do Terence. E dessa vez não tinha Terence. E eu vou te contar uma parada, o Vitor Bueno foi muito bem. Vitor Bueno participa das duas construções e eu fico feliz de ver a torcida exaltando o Vitor Bueno, mesmo não sendo o cara da assistência, mas sendo o cara da pré-assistência, de construir a jogada, de iniciar a jogada, de participar da segunda fase de construção. E sendo esse cara de mais responsabilidade construtiva no time do Atlético, que tinha um meio campo ali formado por Hugo, Cristian, Romulo e o Cittadini, então acabava muita coisa caindo no colo do Vitor Bueno. Eu acho que o Vitor Bueno, ele foi muito bem nesse cenário, mostrou que pode ser titular, mostrou que busca realmente essa vaga, mostrou que vai fazer acontecer para que essa vaga seja dele da melhor forma possível. E é isso, bicho. O Canobre não está produzindo, o Vitor Bueno não está querendo. Ele está querendo muito. E ajuda a gente a aproximar do gol. E ajuda a gente a construir bastante. E finaliza de longe. E cruza bem. E bate bem bola parada. Partida bem completa do Vitor Bueno. E marcou também, tá? E marcou também. Ajudou a gente na marcação. Número dois. Um ponto muito positivo. Da mesma maneira que eu me considero uma pessoa muito feliz, depois de ver a atuação, principalmente o segundo tempo que o Atlético teve, eu acho que a moral da equipe dá uma melhorada. A gente vê um Galo perdendo para um Vasco na estrada de campeonato brasileiro. E um Atlético com um time misto ganhando algumas possibilidades. Tendo ali alguns jogadores renascendo de alguma forma. E mostrando ao Paulo Turra que ele tem muitas possibilidades. Como eu estou falando, é um time, é um elenco muito plural. E eu acho que a moral vai diferente, sabe? Não sei se é uma moral 100% reconstruída. Ainda havia alguns xingamentos ao Paulo Turra nas redes sociais. Mas eu acho que a gente vai para uma verdadeira guerra como se deve ir para uma verdadeira guerra. Confiante, você não vai para uma verdadeira guerra derrotada. É isso que precisa estar na cabeça do elenco do Atlético. A gente vai para ganhar do Atlético Mineiro. A gente pode ganhar do Atlético Mineiro. E assim, dá para dizer que talvez a gente viva até um momento melhor que o Atlético Mineiro. E assim, para terminar, a grande notícia da noite. Não sei se foi um ranking, tá? Eu citei grandes notícias, não necessariamente em ordem. Mas para citar, para terminar. Acho que o Pablo jogando como meia, né? O Pablo voltando, construindo, ajudando na articulação de jogadas. Fazendo a bola ficar um pouco mais com a gente. Eu acho que isso abriu uma grande possibilidade de Vitor Roque e Pablo jogarem juntos. Eu vou fazer até um vídeo falando mais profundamente sobre isso. O cara que finalizou, criou, construiu, entrou na área. Botou os companheiros na cara do gol. Deu duas assistências. O Pablo se reinventando nesse momento de carreira. O Pablo redescobrindo que ele pode jogar em outra posição. Eu acho que pode ajudar muito a gente. Então assim, são cinco grandes notícias. Pensando a longo prazo, mas pensando também nesse jogo contra o Galo. Repito, terça-feira vai ser uma verdadeira guerra. E a gente chega bem. E eu acho que a gente chega melhor, muito melhor, do que se a gente tropeçasse contra o Goiás. Vitória veio no momento certo. E eu espero que os jogadores que descansaram, eles voltem tão bem quanto. É isso que eu pontuo para vocês, tá bom? Forte abraço, é nóis, hein?